Eu pergunto, é um assunto localizado ou é uma proposta da Prefeitura atendendo a uma manifestação, uma exigência do Ministério Público para que a Prefeitura possa fazer essa modificação em todas as feiras de Cuiabá? O trabalho é para todas as feiras. Todas elas? Todas elas. Está começando pela do CPA? Sim, ela está sendo a modelo. Por quê? O que o Ministério Público exigiu que a Prefeitura fizesse em relação às feiras? Existe um decreto que regulamenta o funcionamento das feiras livres. Ele regulamenta uma lei municipal e ele exige, dentro desse decreto, que você observe vários fatores. Padronização, setorização. Você tem que observar todas as demais regras para você ocupar um espaço público, como, por exemplo, acessibilidade, segurança de elétrica, as demais normas necessárias com relação à relação de consumo, a questão da identificação do feirante, da identificação do espaço de ocupação desse feirante, da barraca. Então, todos esses elementos que a lei e o decreto trazem como exigência, dentro desse termo de ajustamento, esse acordo formulado na ação judicial, ficou estabelecido que o município de Cuiabá deveria implementar nas 49 feiras ativas do município. Então, nós tivemos essa conversa no mês de outubro e, nesse mês, nós formulamos esse acordo judicial em que nós teríamos a obrigação de fazer esse trabalho a nível das 49 unidades até abril, final de abril de 2019. Bom, então, é uma exigência do Ministério Público. Sim. Para que se faça em todas as feiras de Cuiabá. Em todas as feiras de Cuiabá. E a Prefeitura, já está preparada para fazer esse trabalho? Sim. Já tem material de padronização, de cadastramento de todas elas? Bom, o que nós estamos fazendo? A feira do CPA é a maior. Nós começamos ela como projeto piloto e, hoje, nós já temos outras 21 feiras com as pessoas que ali funcionam registradas, pré-cadastradas. Com isso, até final de fevereiro, nós vamos atingir as 49, nesse trabalho de verificar quem já tem pedido na Prefeitura, quem está trabalhando ali na feira efetivamente através de chamadas que ainda não nos tem esse pedido, para nós identificarmos, legitimarmos e aí fazer todo o trabalho de CEMOB, o trabalho de pintar os espaços, de organização de acessibilidade e os demais requisitos necessários. A feira do CPA, que é a maior, ela tem 35 anos. É uma feira tradicionalíssima, com certeza. CPA é uma grande cidade, uma cidade de Porto Médio. O que que impede dela continuar onde ela está, lá na Avenida Principal, Avenida Brasil? Bom, nós temos vários fatores que levaram a essa situação. Primeiramente, a norma exige que nenhuma feira livre ocupe um espaço público ou logradouro público com menos de 100 metros de uma escola. Ali nós temos a Ana Maria do Couto, que tem atividades até os finais de semana. Então, família, porque é local de concurso público, é local de votação. E além de nós termos a questão dos 100 metros, a norma fala sobre vias de alto impacto de tráfego, que é uma via larga de movimento, né? Entre outras situações, Roberto, se você me permite, a questão do próprio deslocamento das pessoas. As barracas são muito próximas, tem dificuldade de trânsito, acessibilidade para cadeirante, pessoas com deficiência de locomoção. Por quê? Porque nós não temos ali rampas em todo o percurso dessa feira. Além do que, um problema ainda mais grave que nós detectamos e que nos preocupamos muito é a questão da energia elétrica. Porque essas feiras, elas têm fios que podem causar acidente. Preocupados com isso e por ser um modelo, nós fizemos uma parceria, a Energize investiu 100 mil reais numa estrutura de energia, duas paredes de energia, que hoje já tem 35 unidades consumidoras cadastradas, para que os feirantes possam ter regular a ocupação dessa energia sem colocar em risco a atividade deles e de quem ali transita. Agora eu pergunto, a proposta é mudar para o espaço cultural e a Rua Bahia. Agora, no espaço cultural cabe todos os feirantes? Eles alegam que não, que a metade ficaria de fora. Pois bem, nós temos um trabalho de 90 dias, Roberto, lá nessa localidade. Dentro da Praça Cultural, nós temos 260 pontos, de 3 por 2 metros, ou seja, 6 metros quadrados, se eu não estou equivocado. 260 espaços dentro da praça, mais a Rua Bahia, que é paralela a ela, que não será desocupada, ou seja, vai ser utilizada para acomodar os feirantes. Na Rua Bahia, nós temos outros 98 pontos, sem falar no espaço da agricultura familiar, numa rua lateral com mais 32. Ou seja, no total, nós temos 390 pontos planilhados. E hoje são quantos que tem lá? 319 feirantes, com levantamento preciso de barraca por barraca, sendo que desses 319, 32 são da agricultura familiar. Então, o espaço cultural cabe em todo mundo? O cultural e a Rua Bahia cabem em todo mundo, sem medo. E por que eles estão questionando que não querem mudar de lá? Qual é o argumento maior? Vamos ouvir, inclusive, o presidente lá dos feirantes, ele esteve com dilemário lá na Câmara, e nós fizemos essa matéria anteontem. Nós reservamos aí um pedaço da entrevista para você analisar a solicitação que o presidente dos feirantes fez na oportunidade aqui no resumo do dia. Roda aí. Nós fizemos um novo projeto que é para dar uma sugestão ao prefeito Emanuel Pinheiro. Nós fizemos algumas adequações que o Ministério Público pede. Uma das recomendações é que nós deixássemos à frente da escola Ana Maria do Couto. Nós recuamos à feira, saindo da frente da escola. A Prefeitura, junto à Secretaria de Agricultura e Trabalho, apresentou um projeto que realmente é bacana, ele vai favorecer, mas a pergunta que eu passo tanto para a Secretaria e para a Prefeitura, o que eles fizeram desse projeto. Prometeram barracas padronizadas e personalizadas. Parte de identificação, crachá, para também identificar quem são os feirantes que trabalham hoje lá. Fazer algumas melhorias e adequações na praça cultural, que seria a vontade de alocando eles ali. Qual dessas foram feitas hoje? Nenhuma. Mara, é uma luta, né? E ter o apoio... E aí, o que você tem a dizer? Bom, Roberto, eu vejo que, às vezes, as pessoas não se informam adequadamente. Aí me parece que não é o presidente, né? É uma outra pessoa. Bom, de toda forma, o que eu tenho a dizer? Você tomou conhecimento desse projeto, que eles fizeram certas adequações lá que eles gostariam de apresentar para você? Ele só apresentou aquela imagem, com aquele deslocamento da escola. Outros projetos, nenhum foi falado. Por exemplo, no nosso projeto, nós respeitamos a acessibilidade. A praça tem quatro rampas de acesso e nós vamos construir outras duas para facilitar o deslocamento de carga também. A praça não conta com banheiro público há muito tempo. Na gestão, Emanuel Pinheiro foi locada em 43 feiras e no CPA é uma delas. Banheiro químico para atender os transeuntes e o próprio feirante. As outras situações que são colocadas, por exemplo, o recuo da escola. Eu creio que já tem até mencionado, que são as questões não só de autotráfico, de segurança, quanto a energia elétrica, acessibilidade para as pessoas com necessidade. Outras ações, como barraca, identificação, crachá, isso só é possível no instante em que você encerra o cadastramento dos feirantes, que você os loca naquele espaço para que dentro da identificação da barraca, da identificação pessoal, ele tenha o número do espaço que ele vai ocupar. Então, quanto à padronização, esse é um processo que nós temos que segui-lo, mas que não é necessário que seja imediato, mesmo porque o processo público demanda etapas. Então, todos esses esclarecimentos, eu gostaria de até ressaltar que nós recebemos essa comissão, eu pessoalmente, duas vezes e esclareci tudo isso que estou aqui falando. Agora, me diz uma coisa, a pessoa que está cadastrada lá na feira tem mais de um ponto ou é só permitido um ponto por cada pessoa? O decreto permite mais de um ponto para a ocupação, permite. Ele fala expressamente, porque ele fala em metragem. Tem um ponto na feira do CPA, pode ter um ponto na feira do Tijucal, na feira do Osmar Cabral? Ele admite que também tem em outras feiras, pode. Bom, nós queremos agradecer a sua presença, esses esclarecimentos foram valiosos, importantes. Muito obrigado. Até para tirar dúvidas dessa polêmica toda que foi causada aí em função da mudança do local, principalmente você colocando que foi uma determinação, uma exigência do Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta, né? Isso. E deixamos o microfone para seus esclarecimentos finais. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Sou o telespectador do seu programa, sei da abrangência dele dentro da Cuiabania e é por isso que aqui eu pedi que viesse para trazer esses esclarecimentos e trazer uma mensagem positiva do projeto que nós temos. O interesse da Prefeitura de Cuiabá é fazer um trabalho preocupado com o feirante. E mesmo neste momento em que todo esse trabalho de 90 dias conduzido por uma equipe muito competente e comprometida, algumas pessoas colocam isso em xeque, nós estamos mais uma vez disponibilizando o diálogo. amanhã às 16 horas, no auditório da Procuradoria de Justiça, os feirantes do CPA2, e aproveitam o ensejo para convidá-los. Caso ainda tenham alguma dúvida ou queiram esclarecimentos, nós faremos a apresentação desse projeto ao Ministério Público e esses feirantes poderão tirar as suas dúvidas. Amanhã, então, às 16 horas, no auditório, lá no Ministério Público, da Procuradoria de Justiça. Está aí, portanto, os feirantes convidados para participar dessa reunião. É o momento, é o momento. Se tem alguma coisa a reclamar, a reivindicar, a sugerir em termos de mudança do projeto, mesmo perante o Ministério Público, está aí, está na hora. É o que o secretário acaba de fazer o convite amanhã, às 16 horas, lá no auditório da Procuradoria de Justiça. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Que Deus lhe ilumine e lhe dê realmente sabedoria e, acima de tudo, diálogo, bom senso para conduzir esse processo, que é muito complicado. Qualquer mudança gera realmente esses problemas. Eu já constatei isso quando fui prefeito. E queremos desejar a você felicidades na sua missão e no cargo que você ocupa na Prefeitura. Obrigado, Roberto. Obrigado, Jota. Obrigado a toda a população. Quero dizer que nós temos já hoje 90 dias e 90% dos feirantes mapeados nesse espaço. Em nome do Emanuel Pinheiro, saúdo a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição do programa e da população para todos os esclarecimentos que forem necessários. Muito bem. Obrigado. Obrigado.